Música 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 Amiso, objetivo delta acaba de ter tomado Música 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 Ready, aim, fire Ready, aim, fire Ready, aim, fire Aim, fire Aim, fire Aim, fire Aim, fire Aim, fire Ready, aim, fire Fai, 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 Fai Ready, Aim, Fai Fai, 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 Fai Fai, 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 Fai Fai, 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 Fai Fai, Fai, Fai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL